Tibor com medo. Versão brasileira, som de Veracruz. Eu gato blueberries na minha plantação Guardo eles no celeiro, então Eu gostaria de variar As cores pra poder me animar Só vejo azul do chão até o teto Sim, verde, vermelho, amarelo e preto Eu gostaria de variar As cores pra poder me animar Eu vou poder me animar